Boa noite, galera. Boa noite. O que vocês acham do elitismo das novelas do Manuel Carlos? Ai, que badalo! Eu acho que o elitismo das novelas do Manuel Carlos, ele não é feito por mal. Foi sem querer, querem. O autor conhece um universo de personagens que gravitam ali pela realidade do Leblon. O autor escreve bem sobre aquilo que ele conhece. Não adianta você querer... O Gilberto Braga, já falecido, ele dizia que não ia conseguir escrever uma novela como a do Benedito Rui Barbosa. Salvo erro meu, ele chegou a afirmar isso. E é verdade, porque é uma realidade que ele não conhecia, não entendia sobre ela. Então, o Manuel Carlos, ele trata da elite, o Gilberto Braga também tratava. Os dois têm abordagens diferentes, né? Mas eu não acho que esse elitismo das novelas dele seja exatamente uma coisa nociva, uma coisa negativa, uma coisa ruim. Porque, através dos dramas que os personagens vivem, em termos humanos, e aí não importa muito o fato deles serem ricos ou não, né? Aqueles que são, nas histórias. Sou rica! É que ele nos emociona, é que ele nos brinda com um texto muito bom. Por exemplo, você não para pra pensar se Theo, em Mulheres Apaixonadas, né? Ou Tony Ramos, se ele é muito rico, né? A gente, às vezes, se questiona, mas ele não trabalha, ele só toca lá na banda, lá no hotel. O que nos emociona, o que nos interessa em torno do Theo, é o conflito dele de paternidade das duas crianças, é a sua relação mal resolvida com Fernanda, o casamento torto dele com Helena, Cristiane e Torlone. Eu acho que o elitismo das novelas do Manuel Carlos, ele não é exatamente um defeito, uma coisa que comprometa, né? Existem outros problemas, a gente olhando hoje, em relação à época em que elas foram feitas.